Olá pessoal, estou amarrando para que ela começou a fazer ninho agora, e olha como ela fica puxando ali ó, puxando as coisas para estar no ninho. Eu ainda desci do que ela começou a fazer ninho. Só que é uma rã de primeira cria pessoal. Fica catando as coisas aí ó, pode estar no ninho. Fica catando as coisas. Não deu nenhum trabalho para parir, só esse maiorzinho aqui ó, esse daqui ó, que deu um trabalhozinho porque ele é grandinho e a porca é marrã. Para quem não sabe o que é marrã, é uma porca que nunca pariu. Aí como ela nunca pariu, o parido dela é pequeno. Aí como ela foi o primeiro e foi o maiorzinho, a gente teve que ajudar a puxar um pouco, por conta que ela fazia força para parir, mas ele não saía por conta que ela era muito grande. A gente puxou, que é para poder ajudar a porca e para poder começar, para poder abrir um pequeno corte para os outros começar a sair mais rápido. Porque se demorar muito, os outros que estão dentro com a bolsa estourada, pode ser que morra dentro da porca, sufocado. Mas tirando isso, não deu trabalho nenhum, tá aqui, ela está tendo contrações, mas não sei se é para parir mais ou se é para colocar placenta. Porque porca marrã, ela pare pouco, sabe? Não pare muito não. Mas aí eu vou dar pausa no vídeo, se ela pare mais algum, eu volto aqui e mostro para vocês, senão o vídeo vai ficar muito grande. Olha aí pessoal, nosso Gigi aí, olha. Cadê a Gigi? Aqui. Os três aqui e o outro ali, olha. Aqui é assim, gente. Quando a gente está, os gatos é tudo mais nós. Quatro gatinhos. É banho de gato danado. Quatro gatos. Aqui, olha. Olha aqui pessoal, nosso Vigia aí, olha. Quando a gente está, os gatinhos são tudo mais nós. Fazendinha de gatas agora. aqui ó gente tudo mais nois e parece que essa dona daqui e parece que essa dona daqui tá amojada se ela tiver amojada quando ela pareia é tudo pra doar sombra porque aqui ela tem muito gato olha o branco, olha os outros brincando a minha outra ali é 4 longa mostra aqui branco o porquinho que nasceu olha gente acabou de nascer gente a gente já limpou assim que nasce é bom no papo ele respirar eita como é valente diga eu sou blabo eu sou blabo eita eu sou blabo olha gente essas crequinhas aqui é bom tirar quando ele for secando mais eles vão ficando durinho a gente tira e sabe que se não tiver cuidado ele racha todinha a pele do porquinho ó isso aqui racha todinha a pele dos porquinho pera gente sai do meio pra eu mostrar tudo ó entrou uma ali debaixo tem outra ali? tem aqui ó deixa ele vir cheque para buscar para aqui olha que é mesmo gente parece que é uma marramparinha né então calma e eu fiquei com medo dessa porca ela ser um pouco valente né porque primeiro eu queria mais não bem mansinha ela e aí pessoal ó pessoal um leitãozinho aí ela pariu oito leitãozinho que coisa linda ó o comprimento desses poiquinhos bom gente a gente não finalizou o vídeo logo de manhãzinha por conta de tempo mas a gente vai aqui mostrar para vocês ela só pariu os oito que a gente mostrou a noite colocou a parte certinho não teve nenhuma complicação os poquinhos estão super saudáveis e para você ver a gente ainda teve o privilégio de filmar eles mamando aí agora a gente vai fazer o uso desse remédio aqui ó esse remédio aqui eu recomendo ele é muito bom vou estar aplicando num paridor da porca e no umbigo dos leitãozinho que é para nenhum bicho mosquito ou mosca ficar sentando tem o azul desse mas eu não gosto muito dele não eu gosto mais desse prato porque ele serve como anestesia ele alivia um pouco da dor ele também serve como no caso como é o nome meu Jesus é repelente ele é cicatrizante bermicida larvicida e é antisséptico é muito bom muito bom esse medicamento no caso é um spray né a gente coloca hoje e amanhã os zumbiguinhos dele estão tudo sequinho e no paridor da porca já amanhã está desinchado e não senta nenhum tipo de mosca nem nem mosquito nada é ótimo vou fazer o uso dele agora quando ele levantar e vamos pegar aqui os porquinhos e colocar no nível de cada um sim gente e a gente também daqui a 3 dias vamos estar fazendo aí o uso de ferro neles no caso a gente usa é a gente faz 3 doses de ferro neles com 3 dias a gente arruma a primeira aplicação com 3 dias a segunda e com mais 3 dias a gente faz a terceira no uso de ferro olha que feijinha linda e a porca super mocinha gente ó nem parece que é a primeira cria dela quem vê assim parece que já tem ali a base uns 4 5 dias de nascido mas ó nasceu essa madrugada tá vendo esse porquinho muito bom olha gente agora sim gente a gente vai fazer a ração dela apropriada pra o estado que ela tá agora que no caso é o estado de de eita Jesus me deu um branco agora de lactação no caso é a fase que ela tá amamentando a gente vai fazer a ração e daqui a pouco a gente vai filmar outro vídeo já com a forma da ração dela olha que coisa linda agora agora pensa não dá prazer uma coisa linda dessa não a gente não dá prazer da gente tá no sítio criando umas coisinhas assim ó supão gente o vídeo foi esse é a gente vai tá filmando aí a forma da ração pra gente postar pra vocês no outro vídeo e se você gostou do vídeo curta e compartilha deixa aí seu like se inscreva no canal venha fazer parte aqui da nossa família que a gente vai tá trazendo muita coisa legal pra vocês muita coisa interessante assim Obrigado.